Quatro pessoas foram presas nesta manhã em Sorocaba, em uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, entre os detidos, um dos líderes de uma facção criminosa e executores do chamado Tribunal do Crime. Sabe o que é Tribunal do Crime? Os bandidos decidem quem vai morrer, numa espécie de tribunal ali, e o bandido que manda, manda executar. É notícia, manda pro ar. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca, prisão temporária e flagrante. Segundo a polícia, o líder do grupo, Rodrigo Meira, conhecido como Carcaça, atuava como disciplina do grupo. Outro suspeito, que seria o executor, também foi preso. Eles seriam integrantes de uma espécie de tribunal do crime da facção, que age nos presídios de São Paulo. Se reuniam e decidiam a respeito de algumas pendências, sejam dívidas com a facção criminosa, sejam condutas que eles entendiam que não se alinhavam a esse grupo e decidiam executar. Tinham as mais diversas penas, desde até uma execução sumária desses devedores. A ação foi planejada durante a madrugada e deflagrada por volta das seis horas da manhã. Participaram da ação cerca de oito policiais civis descaracterizados e dezessete policiais militares da Força Tática de Votorantim. A gente recebeu o contato da delegacia especializada no começo da semana. Hoje pela manhã nos encontramos com os policiais civis, elaboramos todo o plano de ação e mobilizamos as equipes até a casa de cada um dos indivíduos. Dois homens suspeitos de gerenciar o tráfico também foram detidos. Com a quadrilha foram apreendidos uma pistola calibre 380 com 18 munições, mais 19 munições de fuzil 762, 71 pinos de cocaína, 120 pedras de crack, 1,5 kg de maconha, dinheiro e celulares.